Uff, precisamos falar sobre cura gay. Pois é, pois é. É nessa toada que a gente vai falar hoje sobre essa loucura. E a gente vai discutir sobre isso baseado nesse documentário brilhante e assustador da Netflix, o Pray Away, e a gente vai tentar jogar alguma luz, algum entendimento sobre isso. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Aqui a gente fala de revolução de si, de autoconhecimento, de transformação, de autocuidado, de filosofia. Se você não conhece o nosso trabalho, dá uma olhada nos outros vídeos, deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seus comentários, etc e tal. Hoje o assunto é mais denso, mas a gente tenta falar de coisa séria sem perder o bom humor. Mas hoje o assunto é um pouco mais denso. Eu acabei de assistir Pray Away, da Netflix, nesse documentário aqui. Eu não sei como eles traduziram para o português, mas ele fala basicamente da gênese desses movimentos da suposta cura gay. E um monte de pensamentos me ocorreram a respeito disso, sabe? Antes de qualquer coisa, não há nada a ser curado. Ponto um. E é claro que quem está aqui mais tempo no canal vai dizer Ah, você está dizendo isso porque você é gay, porque você é casado com um cara. Sim, sou muito feliz com esse cara aqui. A gente é muito feliz há quase 10 anos juntos. Muito bem casados e tudo mais, o amor da minha vida. Mas não é sobre a minha vida que eu quero falar assistindo esse documentário. Eu quero falar sobre a aberração que é grupos de seres humanos tentarem controlar o comportamento e as diferenças de outros seres humanos simplesmente porque isso não se adequa com o conjunto de crenças que a gente criou. Vamos pensar nisso um pouco filosoficamente, né? Porque a boa parte das coisas que regem a nossa vida são ficções. São invenções que os grupos de humanos criam para garantir a sua sobrevivência. Por quê? Porque a gente enquanto espécie animal, ainda bastante primitiva que somos, a gente tem comportamentos muito marcantes dos nossos antepassados desde quando a gente era mais animalesco possível em que certas crenças que eventualmente funcionavam para a gente garantir a nossa sobrevivência a gente reproduzia. E nós somos animais de comportamento coletivo, animais de comportamento social. Nós somos profundamente dependentes do comportamento social e do acolhimento e da sensação de pertencimento nas sociedades das quais a gente faz parte. E é claro que pertencer a uma sociedade te garante a sobrevivência porque o grupo te protege, porque o grupo produz comida, porque o grupo te produz abrigo, porque o grupo te produz afeto, algum grau de afeto. Só que viver em conjunto pressupõe regras para que as vontades de um em choque com as vontades do outro não crie uma confusão que desfaça o grupo. E isso se tornando cada vez mais complexo e as sociedades humanas se tornando cada vez mais vastas, mais antigas, vai criando graus e camadas sobre camadas de complexidade até o ponto que a gente esqueça do porquê que a gente faz certas coisas e que a gente simplesmente inventou essas coisas. Calma, você que é religioso ou religiosa, antes de você dar o seu xilique, primeiro a gente está tentando trabalhar isso aqui de maneira racional. Se nem isso te convencer, olha, respira fundo, dá uma olhada no Novo Testamento, onde o seu profeta lá diz que veio reafirmar a lei do Antigo Testamento, mas em vários pontos ele está desfazendo os nós daquela lei absolutamente rígida, assassina do Antigo Testamento. Então, assim, ele está ressignificando tudo aquilo, mas colocando uma pá de cal e uma série de coisas que estavam desatualizadas. Então, pensar espiritualidade é atualizá-la, é transformá-la. E é curioso que a gente tenha esse saudosismo, essa coisa irracional de achar que o passado era melhor. Nunca é nem melhor nem pior. O passado é o passado e a gente, como não viveu lá ou viveu pouco tempo, ou viveu de uma forma diferente, a gente vai basear em memórias falsas, em idealismos, uma série de coisas que o passado nunca foi. Eu estou falando tudo isso e construindo um raciocínio aqui com você, então respira fundo. E aí a gente depende da nossa sociedade para viver, né? Já falei em outros vídeos, mas não é demais relembrar que a gente tem quatro grandes necessidades básicas. A gente achava que eram três, até começo do século XX, a gente achava que as necessidades básicas de qualquer ser humano se contemplavam com comida, abrigo e segurança. Quais são? O que é comida, abrigo e segurança? Comida está óbvio, abrigo é roupa e casa para te proteger, e segurança é essa sensação de que você está são e salvo, né? De doenças e de ameaças e tal. Mas a outra necessidade básica que nós todos temos é o afeto, é a sensação de pertencimento. E é muito curioso como é que a gente se machuca em busca desse afeto, em busca desse pertencimento, né? Porque veja bem, até o dinheiro é uma ficção jurídica que a gente criou, né? Para organizar a nossa vida social. Se algum dia acontecer de todo mundo acordar acreditando que o dinheiro não tem valor nenhum, de que aquele pedaço de metal amarelo não tem valor nenhum, de que, sei lá, esses equipamentos que me permitem falar com você não tem valor nenhum, se todo mundo de fato acreditar nisso, o mundo como a gente conhece, a sociedade como a gente conhece, colapsa, né? Então, é conveniente que a gente crie essas crenças em cima das regras sobre as quais a gente quer viver. O problema é que essas regras, elas precisam de uma atualização constante. Esse é o papel da ética, sabe? É considerar o bem comum, considerar o que é o melhor para o indivíduo e para o todo, né? Me parece que, embora seja inevitável que a gente viva em conjunto, nós somos seres sociais e sociáveis e clamamos por amor o tempo todo nas nossas relações, nos nossos encontros e desencontros e tudo mais. Embora a gente seja dependente dessas relações, a tentativa de se homogeneizar em nome do grupo é sempre um mal, sempre um mal. Mata a criatividade, mata a possibilidade da novidade, da descoberta da arte, da potência, da espontaneidade que transforma o mundo, que renova a ciência, que renova a poética, que renova a sociedade como um todo, né? Toda vez que algum tipo de modelo ou ideologia surge para querer homogeneizar os comportamentos das pessoas, isso causa um mal danado para um monte de gente. E mesmo ideologias ateias, o comunismo aplicado, matou um monte de gente, inclusive homossexuais, sabe? A galera de esquerda fica brava que se diga, mas é verdade. Os regimes socialistas de Cuba, os regimes socialistas da União Soviética, da China, mataram um monte dos meus irmãos e irmãs homossexuais porque não se adequavam ao sistema. Mas você, anticomunista, pode tirar o seu cavalinho da chuva e saber que os regimes cristãos fazem isso o tempo todo, direto e indiretamente. É sobre isso que é o documentário da Netflix, né? Como é que, direto e indiretamente, essas supostas curas levam as pessoas, se não ao suicídio, a um assassínio de seus espíritos, né? Espírito no sentido de essência, da sua personalidade, da sua autenticidade e tal. E o documentário conta sobre como é que as pessoas... Como é que é triste isso, né? Porque, mesmo na época, por exemplo, do Holocausto, havia um monte de judeus que trabalhavam para o nazismo. E por causa desses judeus que denunciavam os seus irmãos ou em busca de sobrevivência ou em busca de alguma recompensa, que foi tão fácil para os nazistas caçarem e destruírem, né? E causarem o horror que causaram. Sempre que acontece um desses movimentos ameaçadores, você tem dentro dos grupos dos ameaçados gente que colabora com os tiranos, sabe? O que acontece? Os Estados Unidos são um retrato muito peculiar da humanidade, né? Porque são o único país de primeiro mundo que tem um comportamento religioso muito atípico. Um comportamento religioso dos outros países desenvolvidos ou ditos desenvolvidos, né? A maioria deles tende a um ateísmo mais pragmático, tende a um pensamento mais científico. Quando pensa em espiritualidade, pensa de uma forma mais racional, os Estados Unidos ele tem um monte de retratos muito peculiares que dá pra gente ver a humanidade assim em todos os seus extremos. O comportamento protestante nos Estados Unidos é muito curioso, né? É muito fanático. Eu já cheguei a pensar muito sobre isso. Valeria escrever se eu fosse psicólogo eu certamente ia estudar sobre isso ia querer escrever sobre isso sobre como é que chegar a esse topo da roda de samsara, né? Nesse reino dos devas em deva louca a infatuação de viver num mundo que contempla todas as necessidades básicas com bastante pujança como é que você começa a criar outras coisas pra ocupar a vida e não raro você distorce essa felicidade que seria possível, né? Porque, por exemplo num país que tem tudo num país que tem recursos pra sanar os problemas esse egoísmo pragmático esse fanatismo religioso essa loucura de achar que o outro é culpado pelos seus problemas e uma série de outros problemas cria essas anomalias religiosas que rolam por lá e por que que vale a pena a gente olhar com muita atenção pro Brasil nesse sentido e olhar muito pros Estados Unidos através desse tipo de documentário porque o Brasil adora imitar os Estados Unidos os Estados Unidos em tudo de grotesco que eles fazem especialmente em termos de religião né? Esses maus movimentos protestantes esses movimentos de supostas curas gay que tão chegando aqui que estão aqui são imitados quase que sem papel carbono sabe? do que eles fazem lá e é muito louco assim você ver que vamos lá então deixa eu abrir um pouco da minha vida pessoal pra vocês pra gente não ficar tão teóricos né? e eu explicar por que que esse documentário é tão importante por que que me tocou tanto e por que que ele é urgente de ser falado mostrado e tudo mais porque eu nasci numa religião que aceita a homossexualidade o espiritismo enquanto movimento mesmo ali no Kardec olha como isso é revolucionário lá nos 1850 tá lá escrevendo que os homossexuais devem ser aceitos e tal claro que isso é altamente discutível essa aceitação como ela é feita não é raro você ver um monte de líder espírita tido como santo e que é um gay ou uma lésbica dentro do armário e tudo bem a vida deles eles viveram num Brasil muito diferente etc e tal mas você vê que há uma postura de homofobia por parte desses líderes dentro do movimento espírita ainda assim o espiritismo tem uma abertura e uma aceitação muito maiores do que a maior parte das religiões das designações cristãs embora tenha cristão que não diz que o espiritismo é religião tem espírita que diz que o espiritismo não é religião o espiritismo é um movimento religioso cristão pelo menos aqui no Brasil e eles aceitam e tal mas mesmo lá não é simples não é fácil e eu nasci num lar homofóbico já contei isso pra vocês muito difícil pro meu pai até pro meu avô materno que foi grande figura paterna da minha vida entenderem e tal assim eu tive uma avó maravilhosa que me acolheu mas foi muito difícil pra mim também meus primos meus amigos quando souberam de mim todos eles falavam meu irmão que é a pessoa com quem eu mais conversava falavam meu eu nunca pude imaginar que você fosse gay porque eu mascarava o desejo que já tava lá desde criança a atração que tava lá desde criança eu mascarava isso como uma homofobia terrível era um bullying terrível eu contei pra vocês naquele vídeo você pode ser um babaca que eu fazia bullying com um menino que a gente depois né se descobriu gay ele descobriu sobre mim eu sobre ele né porque tava lá nas redes sociais e ele comentou comigo nossa você fazia bullying comigo e eu disse meu Deus fazia eu não sabia eu não lembrava disso então essa era a minha barreira e foi um horror assim eu consegui superar isso porque eu queria ser uma respeitável figura religiosa pra eu contar pras pessoas mais queridas pera aí que eu vou chamar uma pessoa querida pra contar isso pra vocês vamos continuando o vídeo aqui trouxe uma pessoa que faz tempo que vocês não ouviam fala pessoa oi pessoas trouxe uma pessoa aqui porque ela é a minha melhor amiga vocês sabem disso mas mesmo pra contar pra ela pra mim foi um negócio inacreditavelmente difícil não foi? acho que foi né porque acho que eu fui quase que a última a saber nossa foi? não sim depois de mim só o Ricardo o meu outro melhor amigo eu não contava pros dois porque eu achava que eu ia ser altamente rejeitado você não soube no mesmo dia que o Maurício? junto? acho que foi não? então você soube antes sei lá foi na Índia eu tô no fim da escala gente esse é o nível assim se tiver uma escala de cor eu tô no cinza escuro como foi quando eu contei pra você? aliás deixa eu contar um negócio pra vocês sabe o flautista de Hammerlin o cara que encanta lá os ratinhos encanta as crianças encanta todo mundo a Patrícia é a encantadora dos gays é impressionante assim qualquer homem gostou da parte a gente já sabe e já sabemos é isso assim não que né as pessoas com quem ela se relaciona não sejam todas mas olha ela é tipo a Xuxa a Rainha dos Baixinhos a Elke Maravilha morreu a Madrinha dos Viado virou a Patrícia é isso ela passou o bastão saibam disso não é? não negue é como foi quando eu te contei? como eu tava assim porque eu tô contando pras pessoas como que é perturbador esse negócio você tava tendo um freak out já tava em colapso é a gente já tava na Índia né? é foi durante a nossa peregrinação já tava complicado e aí você tava foi quando rolou meu casamento inclusive né? é você tava tendo um colapso é e aí a Pat é de uma geração anterior a minha então como ela é a Rainha do Vale ela tem amigos da geração dela amigos mais velhos e como é que era pros seus amigos de escola nessa época? é engraçado que a gente é de uma geração um pouco mais só um pouquinho mais velha nem vem falar o contrário certo é e todo mundo ficava tirando sarro até você fazia isso né? eu tava contando agora antes de você vir no vídeo que eu era o cara homofóbico como uma blindagem inclusive é então os meninos tiravam sarro os até amigos meus da época que eram gays não se assumiam porque eles sabiam que iam ser zoados né? passaram muitos anos sofrendo com relacionamentos que eles não queriam né? com meninas pra não serem zoados mas ao mesmo tempo essa geração é eu acho que aceitou bem assim pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato eu não vejo sendo homofóbicos os meus amigos por exemplo né? eu sou dessa geração e eu fui né? eu sou da geração seguinte e eu fui bastante não assim gente não tô generalizando não é assim 100% da minha geração aceitou tranquilamente não é porque inclusive a gente ainda fala assim eu tenho que aceitar eu não tenho que p*** nenhuma não é problema meu exato começa daí exato eu não tenho que aceitar nada mas a gente ainda é daquele da época que fala eu aceito ou eu não aceito é a maioria assim das pessoas das minhas relações foi tranquila foi uma transição tranquila eu tenho a impressão de que a galera da sua geração é bem mais machucada que a minha e que a próxima vai tá muito mais tranquila em relação a isso você não acha? eu acho que vai o processo tá sendo mais orgânico né? acho que a gente tá deixando as coisas menos pesadas 10 anos atrás eu jamais e 10 anos atrás foi exatamente quando eu tava me descobrindo gay foi uma das coisas que me levou a crise suicida que me espirocou e me levou pra Índia dentre outras coisas abuso dentro de uma organização religiosa não abuso sexual tá? abuso moral enfim e no meio dessas coisas todas eu me descobrindo gay e eu não falava pra ninguém eu era aquele gay que dizia não, tudo bem se eu ser gay mas não precisa ser afeminado eu era essa pessoa e a sorte é que eu casei com uma pessoa que é de uma delicadeza ímpar Felipe é muito fino ele é muito e ele é muito amoroso então ele foi me ensinando assim sabe? a ser melhor mesmo acho que grande lição curadora do meu processo foi ele mas o vídeo pra gente refletir não é só sobre mim nem sobre as gerações é sobre o documentário fica aí pra gente conversando ainda Patrícia porque você ainda assistiu o documentário e ele é assustador e aí eu tava vendo esses dias inclusive a Lorelai Fox não sei se vocês conhecem que é essa drag queen bem legal acho engraçado os vídeos os podcasts dela não é cabeça como a Rita Von Hunt nada disso mas é é bem engraçado e ela tava comentando né o Danilo que é quem faz a Lorelai que ele tem ele é pouquinha coisa mais velha que eu ele tem 30 e poucos e que ele não saia de mão dada na rua que hoje os meninos com quem ele sai mais novos é de 20 e poucos anos querem beijar querem dar as mãos pra ele na rua e ele fica assustado ainda eu vim da geração que foi a transição disso eu ficava assustado no começo morria de medo de andar em certos shoppings uma vez encontrei meu irmão lá e foi a hora que meu irmão caçula descobriu confirmou que o Felipe não era só meu amigo porque tava eu e o Felipe pra lá pra cá andando juntinho não tava de mão dada nem nada mas tava assim e a próxima geração não tem mais isso as pessoas andam de mão dada e se beijam e tudo bem só que existe uma contracorrente que é essa contracorrente da religião e que ameaça a vida das pessoas de um jeito muito cruel porque ameaça a vida bom primeiro porque você tá lidando com a fé das pessoas aquilo que as pessoas carregam de mais sagrado mais profundo mais precioso que é o que eu considero ser eterno em mim o que eu considero ser impagável tá acima do dinheiro então quer dizer o que eu considero nas minhas crenças mais profundas tá dizendo que quem eu sou tá errado no documentário eles falam isso né que quase todos os líderes desse primeiro movimento desse êxodo que foi o primeiro movimento de cura gay saíram reincidiram são ex-ex-gays e todos eles falam a gente tava criando um movimento que massacrava a alma das pessoas uma das horas que mais me chocou foi que duas foi uma menina que ela tava fumando saiu fora ela dava sempre testemunho e os pastores que colocavam ela pra testemunhar na frente de um monte de gente faziam ela contar até dos estupros dela porque a narrativa dessa galera da cura gay é essa você tem uma anomalia porque não foi amado direito pelos seus pais e porque provavelmente sofreu um abuso eu nunca sofri um abuso sexual né estamos aí e apesar de eu ser um filho impossivelmente teimoso birrento e chato eu fui amado pelos meus pais sou eles estão vivos e ela começou a contar que ela teve que contar do estupro dela na frente de uma multidão ou seja foi super exposta e ela tinha que pagar de uma pessoa super bem resolvida coisa que ela não era e ela estava com um cigarro na mão e ela resolveu queimar o próprio ombro e aí aquela dor física desconectou ela da dor emocional e eu comecei a fazer uma conexão tão profunda com toda essa ideia de autoflagelo que a igreja católica fez durante tanto tempo sabe de que você deveria mimetizar as dores do Cristo e sanar os seus pecados usando aquele silício e se chicoteando olha lá o nascimento do comportamento anômalo ela contando no livro que ela escreveu que ela esquentava a moeda no fogão e fazia riscos de queimadura pra se punir e não sentir que ela era uma pecadora ninguém ensinou ela a fazer isso ela começou a fazer espontaneamente isso porque e aí vem o argumento principal da coisa toda é você é enjeitado a vida inteira pela sua comunidade religiosa pela sociedade você toma pancada porque você não se comporta normalmente a partir desse comportamento que foi inventado pela sociedade de repente aparece um grupo que te acolhe olha nós te acolhemos exatamente como você é ah detalhe nós estamos falando isso dos evangélicos porque eles que promovem a cura gay de forma massificada mas sabe quem estava fazendo isso na mesma época no hinduísmo já que a gente fala sempre sobre yoga o movimento Hare Krishna o movimento da consciência para Krishna eu já vi um monge falar isso pra mim nós aceitamos todos os homossexuais e transexuais aqui é só que eles vão viver em castidade pelo senhor Krishna que? nós te aceitamos desde que você abjure quem você é eu não acho que celibato primeiro seja pra todo mundo pra quase ninguém na verdade celibato é pra quem tá afim de transcender e em busca de alguma outra coisa é o que meu mestre falava não se pode abrir mão daquilo que ainda te faz falta abrir mão é um estado de maturidade eu não preciso de mais de sexo porque eu tô buscando uma outra coisa a gente vai falar melhor sobre isso num vídeo que eu vou falar sobre possibilidade de ser em asa caminho e tudo mais os quatro ashramas e tudo mais mas de repente você tá num grupo que te acolhe como os Hare Krishna como esses grupos da cura gay você vem de uma série de processos a adolescência é um período terrível pra todo mundo não é não? você é hétero e aí sua adolescência foi um mar de açúcar? imagina de ninguém é é meu tem todas as mudanças hormonais a quebra do mundo como você conhecia o mundo era pequenininho de repente ele se torna um negócio vasto e complexo só certezas absolutas são todas derrubadas e aí de repente você acha um grupo que te acolhe como você é claro com algumas regras e pra fazer parte daquele grupo pra ter essa sensação de pertencimento que é uma sensação básica de todos nós você vai fazer qualquer concessão você vai abrir mão de quem você é o documentário começa com uma ex-trans que agora voltou a se identificar como homem mas você vê nos trejeitos do cara ou da menina eu já nem sei mais como chamar ele que ele não tá bem ele tá contido ali e fazendo um esforço tem uma hora que ele tá aconselhando a mãe de uma pessoa a não deixar o filho ser trans e no caso a filha que nasceu um menino e se identifica como menina e ele dizendo pra mãe não, você tem que ser forte e não ceder a ele e tal e eu falava meu Deus que coisa desesperadora porque é um menino novo assim como aqueles que já estão velhos no documentário dizendo assim olha depois que eu me dei conta da cagada que eu tava fazendo comigo e com os outros e todos eles até que continuou casada com o cara diz agora eu me entendo como bissexual e tá tudo bem os outros estão casados com o cara que era o líder do movimento tá casado com o cara hoje e a ex-mulher dele que era ex-lésbica continua no movimento e com um ódio horroroso dele porque né eu continuei e você me traiu pra voltar pro pecado cara como é cruel isso quando a gente tenta colocar o outro na nossa forminha como é cruel isso e olha a motivação desses ódios ideológicos é muito mais poderosa do que qualquer racionalidade imediatamente falando assim tem que se fazer um esforço tremendo tremendo pra gente ser capaz de sentar respirar e observar porque existe um monte de coisa existe a desonestidade desses grupos evangélicos que lucram evangélicos ou né no caso falei dos ralekrish mas tem um outro lunático que é o silas malafaia da índia que é o baba ramdev que diz que com uma sessão de 3 horas de rata yoga ele cura você da sua homossexualidade não olha só com 3 horas de rata yoga de verdade você vai ficar suado e se fizer todo dia sarado mas não vai ficar curado de nada porque não tem nada pra ser curado meu deus do céu tem não você rainha dos gays diz pra é o que a gente só tem que tratar o bom gosto né assim combinar do que você tá falando de nada meu marido é lindo você tá falando o que das roupas que eu escolho é de estilo bom se vocês estão achando que eu tô mais bem vestidinho é ela e o Felipe que tão falando inclusive tá não tô mais usando colete indiano roupa comprida enfim tá vendo essa história de que a viada entre de moda de bom gosto de estilo é uma regra absoluta não não é tem uns que a gente tem que dar uma judinha olha gente como é complexa essa nossa humanidade né o Maurício Ricardo olha só quantos assuntos né tava comentando que na opinião dele o bolsonarismo se tornou muito mais perigoso porque já não era mais uma questão sobre política não era mais uma questão sobre economia porque antes esse era o argumento nos quais se penduravam os bolsonaristas fanáticos né ah ele não é corrupto ah ele tá fazendo um bom governo não tá fazendo nada disso desde o dia zero é um tremendo do incompetente um calhota um um sério ele é anormal e se ele não tivesse distribuindo tanto dinheiro pra tanta gente tão suja quanto ele ele não tava mais no poder nunca mas ele disse olha o problema é que agora quem apoia esse cara não é mais sobre nenhuma dessas pautas aliás nunca foi é sobre pauta ideológica sobre esse ódio irracional que move as pessoas eu preciso de um inimigo invisível que ameaça o meu modo de vida perfeito isso é a base desse comportamento maluco desses rednecks doidos dos Estados Unidos que a gente mimetiza sem ter o American Way of Life né Pathy a gente quer imitar os americanos em tudo mas a gente não tem o estado de bem-estar social que eles tem pra delirar dessa forma mesmo porque a gente paga quanto a mais de imposto é exato dos americanos é e porque eu tava falando no começo do vídeo e você chegou aqui no meio do vídeo sei lá é sobre isso assim a gente acaba imitando as coisas dos americanos mas a gente nem tem o mesmo modo de vida e esses caras o American Way of Life tem dificuldade demais de encarar as próprias inseguranças encarar os próprios demônios encarar aquilo que você que tá aqui ouvindo falar de revolução de si precisa saber as dores do mundo são inevitáveis fato e você tem que saber lidar com elas mas os sofrimentos que são as suas falsas identificações com os processos da vida são culpa sua são culpa é uma palavra ruim são responsabilidade sua esse amadurecimento de entender que você só vai deixar de sofrer a partir de um extenso processo de autocuidado de auto-observação de autoconhecimento não é muito bom pra um monte de gente é mais fácil apontar um inimigo externo olha a fundação do pecado tá nos gays e olha eles estão causando o mal do mundo são eles que estão desestruturando a família é mais fácil admitir que os gays estão desfazendo a família tradicional do que admitir na verdade que a instituição família tradicional tá falida desde o princípio e seu avô sua avó não se separaram muito provavelmente porque a coitada da sua avó tinha que sofrer calado as traições do seu avô os espancamentos do seu avô o abandono eventual do seu avô e depois ele voltando pra casa não é não? sim a gente conhece uma série de idosos e idosas né Paty que falam pra nós nossa eu queria ter tido a coragem que você teve de se divorciar mas no meu tempo se eu fizesse isso eu virava um leproso então assim a gente tem que parar de tentar homogeneizar o comportamento do outro porque isso mata a espontaneidade da vida por outro lado a gente tem que saber e ser responsável com a ideia de que nós dependemos de acolhimento claro que a fórmula de São Francisco funciona muito bem pra nós aqui cadê ele? que eu possa consolar antes de ser consolado compreender que ser compreendido a marca ser amada quer dizer que eu estenda essas coisas pro outro porque na mesma medida em que eu tô desesperado por carinho acolhimento pertencimento o outro também tá mas se você pelo amor de Deus tá aí passando por um momento de autodescoberta como gay bi trans enfim sai de perto de quem te faz mal ainda que seja seu pai sua mãe suas pessoas mais queridas se afasta um pouco até você tá firme forte e bem pra dar conta de você e de quem você é e saber que você é precioso exatamente como você é sua vida é preciosa importa é importante ninguém tem o direito de dizer que vai te curar não cientificamente filosoficamente e até espiritualmente pros caminhos mais nobres que eu conheço tá tudo bem com você errado a normal é uma espécie fazer tão mal a si mesma como a espécie humana faz errado e a normal é a gente ser tão ameaçador pra todas as formas de vida como nós somos vocês já perceberam como o ser humano em seu desespero por controlar tudo explicar tudo conter tudo dominar tudo é a criatura mais ameaçadora dentro do planeta nós somos uma terrível ameaça pros nossos semelhantes nós somos uma terrível ameaça pra todas as formas de vida biológicas minerais sei lá microscópicas vegetais até alienígenas se bobear por isso que eles não aparecem então assim renda-se dessa necessidade de controlar e pare de ser uma ameaça pro outro esse é o princípio de Ahimsa e se você tá cercado de gente que é ameaçador assim ao seu modo de viver de pensar e de amar sai de pé dessas pessoas olha eu não sou profeta liderando nada pelo amor de Deus não me coloque nesse lugar mas aqui na nossa pequenina sanga se você quiser você pode ser acolhido em tantos outros lugares não como um movimento religioso tô dizendo assim se tá faltando alguém pra conversar né Pathy a gente se coloca aqui de coração aberto fala alguma coisa sim ninguém tá vendo você balançar a cabeça a gente se coloca aqui de coração aberto posso contar mais da minha experiência que não é uma grande história dramática e tal mas é necessário assim a gente compartilhar das nossas histórias e se acolher pertencimento é uma necessidade básica mas olha ninguém tem o direito de dizer como é que você tem que viver não e eu tenho certeza que se aquele cara lá de Nazaré tivesse aqui agora posto como ele acolhia todo mundo que tava em volta dele ele ia repudiar com brutal veemência essa galera condenando o diferente condenando o oprimido a morte porque na real o que esses grupos fazem é te lançar num estado de desencanto consigo que não é raro que essas pessoas se matem esse primeiro grupo aliás se desfez por causa disso porque tava uma pandemia de suicídio dentro das pessoas que tentavam se curar e não conseguiam e eu tenho certeza que Jesus teria vergonha dessas pessoas que rezam em nome de Jesus e os yogis teriam vergonha de olhar pra Babaram Devi quando os yogis na verdade são pessoas que se abstinham se despojavam dos seus bens o Babaram Devi tem até ilha no nome dele carro importado no nome dele marca de ayurveda no nome dele e dizendo que cura as pessoas das suas tendências sexuais com yoga cara em primeiro lugar aplica esse yoga pra você olha como é análogo com os pastores brasileiros o Ram Devi saia por aí fazendo protesto contra a corrupção na Índia não falha todo moralista de iguela é um corrupto na vida pessoal todo mundo que arrota moralismo você deve agir assim assado você tem que viver do meu jeito na minha caixinha se você olhar de perto o cara é um tremendo de um cretino olha pra que menos cretinos tenham poder sobre você lembra no fim das contas nem eu nem nenhum influenciador nem nenhum livro tem que ter direito sobre como é que você vive sua vida cria autonomia de observar quais são os valores pelos quais você quer reviver sua vida e olha sai desse lugar de achar que o outro tem esse poder esse direito de ditar quais são as regras sobre as quais você deve viver busque pertencimento em quem te acolhe como você é não em quem te julga e você pai mãe de filhos homossexuais ou tio tia acolha você não faz ideia da diferença que vai fazer pra essa pessoa saber que alguém que ela ama diz que tá tudo bem ela ser como ela é você não faz ideia você não tem noção e você que não tem nada a ver com essa história seja um bom amigo seja uma boa pessoa ali ao lado de quem precisa e se você não aceita simplesmente sai de perto você não tem que aceitar nada não é sobre a sua vida não é sobre o seu casamento é aquela frase dos movimentos LGBTQIA+, que dizem muito bem sobre isso quem tem que opinar sobre casamento gay ou casamento lésbico ou casamento trans é quem é pedido em casamento você foi pedido em casamento por um gay ou por uma lésbica ou por um trans não então não se mete cara não enche o saco sabe é só isso algum recado Elk você aceita o que diz respeito a você o que diz respeito ao outro é problema do outro não o seu é enfim e assistam por favor cartas para Bob pra chorar que nem um condenado já assistiu o Pathy? não aliás orações pra Bob orações pra Bob é com a aquela menina do Alien aquela menina que tem idade pra ser minha avó como é o nome dela Pathy? a do primeiro Alien é é é ela mesmo a Cigarney Weaver aquela menina garota ela é praticamente já a avó do Alien enfim a Cigarney Weaver é a protagonista é a protagonista desse filme é lindo demais eu chorei na época eu tava me descobrindo eu chorei que nem um maluco vendo esse filme assistam porque ele inclusive fala também desses movimentos de cura gay como eles podem ser danosos e terríveis se você é gay lésbica bi trans poli o que seja cara tá tudo bem com você tá bom? fiquem bem assistam o documentário da Netflix e até o nosso próximo vídeo gostou desse vídeo? então não se esquece de se inscrever no nosso canal clicar no sininho pra receber as notificações clicar no joinha deixar seu comentário sua sugestão sua crítica seu elogio seu comentário seu apoio etc e tal esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalham então pega esse link manda pros teus amigos no Whatsapp no Facebook no Instagram em tudo quanto é lugar que você ache que ele possa fazer a diferença a gente se vê no próximo vídeo